O Brasil fechou 2016 com superávit recorde na balança comercial. Em 2016, as exportações ultrapassaram os 185 bilhões de dólares. Já as importações ficaram em 137 bilhões e meio de dólares. A diferença entre o que o Brasil comprou de fora e o que vendeu para outros países rendeu um saldo positivo de quase 47 bilhões e 700 milhões de dólares. Mais do que o dobro do valor registrado em 2015 e o melhor resultado da balança comercial desde que começou a ser registrada há 27 anos. Houve um desempenho, como mencionado, das exportações que em valor tiveram queda de 3,5%, mas tiveram pontos muito positivos tanto na exportação de produtos industrializados como na quantidade exportada e do lado das importações. O preço de petróleo e derivados foi decisivo para a redução das nossas importações e também um desempenho menos ativo da economia brasileira. Esse é o recorte que explica esse superávit comercial. Para 2017, o governo projeta um aumento das exportações e importações com saldo positivo para o Brasil no fim do ano, semelhante ao registrado em 2016. A previsão é de crescimento da economia e do comércio mundiais e de retomada do crescimento da economia brasileira. Há uma série de fatores que indicam a possibilidade de aumento de exportações e de aumento de importações. No lado das exportações, a safra recorde de grãos. Um desempenho muito positivo de setores importantes como automotivo e de carnes. O crescimento da economia e do comércio mundial em patamares maiores do que o de 2016. E também um aumento do número de exportadores brasileiros no ano passado de 2016 nos indica um aumento do crescimento de exportações. E do lado das importações, a retomada do crescimento econômico deve elevar a nossa demanda por produtos importados.